Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Vou ler a mente e o coração dele ou dela em relação a você, consulente Hoje, aqui e agora, na energia do momento, e tem mais aqui hoje E o que ele ou ela quer te dizer, estou trazendo aqui o oráculo das mensagens Para responder o que ele ou ela quer te falar, consulente Hoje eu estou chegando aqui um pouquinho atrasada, então eu peço um milhão de desculpas A todos vocês que ficaram me esperando, tive um compromisso Mas fazer o que, né gente? Às vezes acontece, mas não poderia deixar de vir Porque eu sei que tem gente que fica me esperando, então mesmo que fosse mais tarde Gente, eu viria, tá? Pelo menos, né, aqui no canal Fênix Oráculos Não poderia deixar de vir, tá? Então, minha gratidão aí a quem ficou esperando Meu pedido de desculpas também, tá gente? E já vai fazendo aí a sua mentalização, então Já pensa nesse ser de luz que você está querendo saber E escolha aqui a sua opção, primeira opção, olha, cristal azul, hein? Primeira opção, cristal azul E a segunda opção é o cristal vermelho E quem quiser saber de mais de uma pessoa Pode escolher um cristal para cada pessoa Fiquem à vontade aqui, ó, quanto à escolha Faça da forma que a sua intuição pedir, consulente Já quero lembrar que as leituras aqui são coletivas Não faço leituras particulares Somente essas que são gerais e gratuitas E que os vídeos também não tem prazo de validade, tá gente? Se você ficar em dúvida aqui entre uma e outra Também pode assistir as duas, viu? Normalmente quando a pessoa fica em dúvida É porque tem mensagem nas duas, tá? Então às vezes uma complementa a outra, né? Então já fica sabendo aí Se eu escolher uma, não tava batendo Dá uma olhadinha na outra Tá? Acontece de escolher errado também E você que chegou aqui hoje Que chegou aqui agora Seja muito bem-vindo Te convido Venha, né? Fazer parte aqui da nossa família Fênix Oráculo Se inscreva Que assim você não fica de fora E quando acontecer algum imprevisto Que nem hoje, né? Que eu cheguei um pouquinho mais tarde O YouTube vai te avisar Você vai ser notificado Ativa o sininho Aí por isso que é importante, gente Eu sei que tem muita gente que me assiste E que não é inscrito Mas é importante que você se inscreva, consulente Porque assim O YouTube avisa você Quando acontecer, né? De eu chegar um pouquinho mais tarde Ou mais cedo, né? Porque às vezes eu chego mais cedo também Aí o YouTube te avisa Te manda uma notificação, tá bom? Então já se inscreva aí que é grátis, tá bom? Vamos lá então, gente Já vou dando sequência Porque hoje eu já demorei Então vamos lá, né? Você tá querendo saber O que que esse ser de luz Tem na mente, né? O que que se passa aí, né? Vou ler a mente e o coração aí Do seu ser de luz Agora, consulente Então, ó Mentaliza Pessoal do Cristal Azul Vamos conversar Mentaliza Essa pessoa Que você tá querendo saber Traga a energia aí, ó Desse ser de luz aqui, ó Pra sua leitura Traga a energia Vamos ver Vou ler a mente e o coração Dele ou dela Em relação a você Hoje Na energia do momento A mente e o coração Dele ou dela Lá, tarô Neste momento Desentendimento aqui agora Vamos ver Tá saindo aqui O cinco de paus A carta do mundo Gente, aqui parece que teve briga, hein? Já vou adiantando O seis de ouros A carta do nove de paus E o oito de espadas Olha Gente, aqui parece que teve Desentendimento aí entre vocês Talvez Talvez até mesmo Um afastamento Vamos perguntar aqui também Pros arcanos maiores Qual é a energia Que essa pessoa Está vibrando Em relação ao consulente A carta da lua É, olha Gente, é o seguinte Essa pessoa Tá pensando bastante Aí em você, né? A carta da lua Me mostra uma pessoa Que fica pensando Só que às vezes Até pensa demais Fica imaginando coisas, né? Esse que é o problema Aqui Da carta da lua, né? Aquela pessoa que pensa tanto Que chega a imaginar coisas, né? A se iludir De certa forma Aqui, olha Pelo que eu estou vendo Vocês podem ter tido Algum tipo de desentendimento Com essa pessoa Saiu aqui o cinco de paus, né? Uma carta que me mostra Uma confusão Um desentendimento Talvez Nos casos Onde vocês não brigaram Com a pessoa Pode ser um conflito Interno também Dessa pessoa Em relação a você Viu? O consulente aqui Também pode ser isso Então Mas Apesar disso, gente Na mente Dessa pessoa Olha Já está desejando Que vocês tenham Um novo ciclo A carta do mundo É uma das melhores Aqui do tarô Tá? Então é uma pessoa Que está desejando Um novo ciclo Aí pra vocês Tá? Está desejando Um novo ciclo Acredita que vocês Combinam Que vocês tem tudo a ver Aí um com o outro Né? Então É aquela carta Né? Que mostra Uma afinidade Muito grande Entre você E o seu Ser de luz Tá? E por isso mesmo Né? Essa pessoa Desejando um ciclo Mais próspero Pra vocês Vivenciarem Essa carta Também fala De finalizações De ciclos Então Se vocês Tiveram Briga Aqui Gente Se vocês Brigaram Ó Então Essa pessoa Talvez tenha sido Uma finalização De ciclo Mas Que vocês Vão ter A oportunidade De ter um novo Ciclo Aqui O que eu estou Vendo aqui É que Existia Aqui Um Uma falta De reciprocidade Tá? Alguém Aqui Nesse relacionamento Estava dando mais Atenção Carinho Do que recebendo E gente Todas as vezes Que acontece isso Precisa equilibrar As coisas Ó Existe a necessidade De equilibrar O que a pessoa Te doar De carinho De afeto Você tem que doar Na mesma medida Consulente O que acontece Muito Inclusive Aqui no canal Né? É das pessoas Às vezes Se doarem mais Do que tá recebendo Se entregar mais A relação Do que Do que o outro Está fazendo Então isso Atrapalha Gente Tá? Agora Aqui eu tô vendo Que existia Essa falta De reciprocidade Porém Né? Talvez até por isso Que tenha Dado algum problema Aqui, né? Talvez até uma briga Uma discussão É... Mas essa pessoa Não pense em desistir Tá? Porque aqui saiu Também o nove de paus Me mostrando Uma determinação Aqui, né? Dessa pessoa O nove de paus Fala que essa pessoa Que tá determinado Consulente A fazer o que tiver Que fazer De repente Pra poder estar Ainda com você E aqui, olha Uma pessoa Que tá se sentindo Sem saída, ó Amarrado Sem saída Com receio Com um pouco De medo De te perder Como eu falei, ó Pode estar tendo Pensamentos ilusórios Imaginando coisas, né? É... Pensando que talvez Talvez, ah, eu acho Que as coisas Não vão fluir Acho que ela Não vai mais me querer Acho que a gente Não vai conseguir Mais se relacionar Pensando coisas aqui Que talvez não Não... Procedam, né? Que talvez não Esteja de acordo Com a realidade Entendeu, meus amores? Vamos perguntar Aqui também Pra esse outro deck Aqui das... Das menininhas Vamos ver O que se passa Aqui na mente Dessa pessoa, tarô? A mente Desse ser de luz Olha, tá querendo Trazer de volta, gente A carta do julgamento Tá vendo aqui, ó? E o julgamento Fala do quê? De trazer de novo A vida De ter uma nova oportunidade Aí com você Tá? Então pra quem Chegou a ter até Um afastamento De repente Um término Como eu falei Uma briga aqui Uma finalização de ciclo Essa pessoa já tá vibrando Aqui, ó Na carta do julgamento Desejando uma nova oportunidade Vamos perguntar aqui também Pro Paralho Cigano, gente Quero saber da mente Dessa pessoa hoje Em relação ao consulente Ó, teve desgastos aqui, né? Vamos ver o que mais Essa aqui E o urso Essa pessoa tentando controlar Esses desgastos Tentando controlar Seja lá o que tiver Acontecido aqui com vocês Na mente dessa pessoa Isso Mesmo pra quem Teve um corte Ou uma finalização Tá, gente? Isso não vai ficar assim Entendeu, consulente? Essa pessoa aqui, ó Pretende trazer de volta A vida O relacionamento De vocês Tá? E aí Uma nova oportunidade Como eu falei aqui, ó Essa carta do julgamento Fala de oportunidade Uma nova chance Um novo ciclo Nesse momento Tá inseguro Tá, gente? Se ainda não te procurou Saiba que é porque Essa pessoa está Se sentindo inseguro Sem saber Se você vai aceitar Se você vai querer Estar com ele Ou com ela Talvez até com medo Dos desgastes Da conversa Que vocês vão ter que ter Com ele ou com ela aqui Então uma pessoa Uma pessoa que se sente Um pouco inseguro E que está imaginando Coisas aí também Tá? Mas vamos ver agora O que essa pessoa Tem no coração, né? Vamos ler o coração Desse ser de luz Aqui, ó Vamos lá E o que se passa No coração, tarô Dessa pessoa Continuando, olha Rei de copas Que mais? A carta do oito De ouros A rainha de copas Gente Esse coração Está cheio de sentimentos Cavaleiro de copas E a carta da lua Gente De novo A carta da lua Olha aqui Duas cartas da lua Aqui na sua leitura Consulente Fênix é ruim Olha, gente A carta da lua Sempre fala De coisas ilusórias Tá? Então Essa pessoa aqui Está estudando Um jeito De chegar em você Olha Oito de ouros Está estudando Um jeito De se aproximar De você Consulente Você é de costas Aqui, tá vendo? A mulher está de costas Né? Esse ser de luz Tentando arranjar Uma forma De ter um novo ciclo Com você Aqui, ó Agora Pode ser até que exagere No que vai vir te falando Olha Percebam que aqui Né? Rei e rainha, gente De copas Então Essa pessoa aqui Vai vir falar pra você Que você Tudo que ele ou ela deseja Olha Três cartas de copas E aqui no coração Essa pessoa, gente Vai exagerar No sentimento aqui Vai falar pra você Que tem muito sentimento Vai exagerar aqui Pra conseguir você de volta Viu, consulente? Agora Precisa tomar um pouco De cuidado Pra você não criar Tantas expectativas Como essa pessoa Vai vir tentando fazer Né? Porque, gente Duas cartas da lua Né? Então Eu tenho que te Preparar aqui Pra que você não fique Tão Iludida, né? Consulente É isso que eu tenho que falar Ah, mas Fênix A pessoa vem pra me iludir Não é que vem pra te iludir Não é isso, tá, gente? Afinal de contas Só saiu essa carta aqui Né? De mais preocupante Mas A pessoa vem Vem com muito Sentimentarismo Com muita coisa Vem com um caminhão De carinho aqui Jogando em cima de você, gente Ó Rei de copas Rainha de copas Cavaleiro de copas Entendeu? Então Ah, mas isso não quer dizer Que a pessoa tem sentimentos Quer dizer sim Que a pessoa tem sentimentos Mas vai vir De uma forma Bem exagerada Aqui Talvez até exagere nisso Talvez até É Fale coisas a mais É nesse sentido Que eu tô falando Consulente Mas é só um alerta, gente A leitura aqui É coletiva, tá? Não é uma leitura ali Né? Que é só na sua energia Então pode ter outras coisas Aí, né? É só um alerta aqui Nas leituras coletivas Pra você não ficar ali Se a pessoa vier Falar com você Falar que é apaixonado Por você Que você é a vida dele Que você é a razão Da existência dele Que você Entendeu, consulente? Aí você Fala, ó Menos, né? Não tanto Não precisa Não precisa exagerar Calma, calma Menos, né? Porque, ó A lua aqui Né? Então, ó É nesse sentido Que eu tô falando Entendeu, meus amores? Acho que agora você já entendeu Direitinho Mas que tem sentimentos Por você Tem Não é à toa, né? Que saiu rei Rainha Cavaleiro de copas Então essa pessoa Ainda pretende vir Te inundar Te inundar de carinho Consulente Te encharcar de amor Aqui Sabe aquela coisa De jogar um caminhão De carinho De amor Em cima de você Entendeu? Então, né? Mas aí você fala Calma Vamos com calma Vamos Não exagera não Vai Vamos devagar Dá uma controlada Consulente Aí nesse ser de luz Tá bom? É nesse sentido Que eu tô falando Tá? Mas vamos perguntar Aqui pra esse deck Também Vamos lá É É O coração Dele ou dela Hoje Tarou Em relação ao Consulente Coração Nove de copas Gente Essa pessoa Tá te querendo muito, hein? Ó a carta Da satisfação Aqui Você mexe Com essa pessoa Demais Consulente E aqui também Com os instintos, né? A carta da satisfação Fala de sedução Também Fala de encontros Íntimos Né? Aqui já tinha saído Bastante sentimento Agora aqui também Sentimento E E E essa parte, né? Da química também Da atração Da sedução Que é muito forte Essa pessoa satisfaz, ó Você totalmente Você A pessoa te satisfaz Você satisfaz a pessoa Entendeu? Existe aqui, ó Uma energia da satisfação Essa pessoa se sente Muito satisfeita com você É isso que eu tô querendo falar Consulente E vai falar isso Pra você também Né? Só que Aqui A única ressalva Que eu faço Gente É pra vocês Não irem com tanta sede Ao pote Ou pra vocês Não ir se jogando De cabeça Assim Sabe? Com tanta É Assim Com tanta força Ou Sabe? De uma vez Com tanta rapidez Pra vocês Calma, sabe? Ser um pouquinho cauteloso Só isso, tá? Só isso Porque Que tem bastante sentimento Aqui tem Mas essa pessoa Pode exagerar Um pouco Um pouco aqui Mas vamos perguntar Pro barulho cigano Também Saíram várias cartas De copas, né? Quem tá acostumado Ler o tarot Aí já sabe Que tem sentimento Ó Rei de copas Rainha de copas Cavaleiro de copas E o nove de copas Olha só, né? Tá florido aqui Mas tem uma luazinha Aqui pra atrapalhar, né? Vamos com calma Pise Menos no acelerador Consulente, tá? Só como precaução Mas vamos perguntar Aqui também Pro barulho cigano É E o coração Dele ou dela Hoje, hein? Barulho cigano Vamos lá Vamos ver como é que tá Pássaros Tá querendo falar com você Consulente Vai te procurar, ó Tá querendo um encontro Com você Saiu os pássaros E saiu o jardim Vai te chamar Pra um encontro Quem tá querendo Se encontrar Com essa pessoa Escreva aí Nos comentários Recebo Assim é, ó Joga pro universo Que essa pessoa Vai te chamar Pra sair, hein? Quem tá querendo Já receba aqui Essa mensagem Aqui pra você, tá? E pra quem De repente Já recebeu, né? Fênix Já recebi a mensagem Acabei de chegar Ou daqui a pouco Eu tô saindo Me manda aí, né? Nos comentários também Que eu adoro saber, viu gente? Aqui pode ser que muitos de vocês Já tenham até recebido, né? Essa mensagem Ainda mais que hoje Eu tô chegando um pouquinho Mais tarde Vamos perguntar aqui agora O que que essa pessoa Quer te dizer Ah, vou tirar Três pertinhas Aqui hoje, hein? E o que que ele Ou ela quer dizer Para o consulente Vamos lá Aqui no oráculo Das mensagens O que essa pessoa Quer dizer Me ajude Preciso aprender A viver sem você Não está conseguindo Como eu falei, ó Vai querer um novo ciclo aí Pra vocês Mesmo se vocês brigaram, tá? O que mais? Mais uma Mais uma aqui, ó Não posso parar Minha vida Por você Não pode Mas também Não quer ficar sem, né? Mas vamos lá Me sinto pressionado Não sei se você Pressionou a pessoa De alguma forma Mas, ó Seja como for Essa pessoa aqui Não tá querendo Ficar sem você, não E vai tentar De todo jeito Ter um encontro Aqui com você Depois vocês me contam Vamos tirar uma mensagem Aqui do baú Pro seu momento Agora com um aconselhamento Pra você, consulente Vou pegar da frente Aqui hoje Vamos ver Este é o momento Para refletir Sobre o que realmente deseja Desfaça-se do passado Liberte-o Busque o novo E terá outras oportunidades Que tragam felicidade Olha aí, gente, ó Aqui é o momento Pra você refletir Sobre o que você Realmente deseja, consulente Olha Pense nisso, tá Aqui tá dizendo Que se você quiser Se desfazer do passado Dá pra você libertar Esse passado Busque o novo E terá oportunidades Que trarão felicidade Então você vai ter oportunidades Com o novo Aqui também, viu Quem de repente Não estiver querendo Né O velho Que aqui saiu, né O julgamento É sempre alguém do passado, tá Mas se você de repente Não, Fênix Eu quero o novo Então se dê oportunidades Liberte o passado aí Tá Porque, ó Oportunidades que trarão Felicidade pra você Então aqui, ó Tem chance pra você Consulente Tanto no velho Né No passado Como no novo Vai de você Decidir aí Você é que vai Que vai escolher, né A gente sempre pode escolher A gente sempre tem o nosso Livre-arbítrio Me conta tudo aí Depois dos comentários Tá Se você gostou Deixa seu like aqui pra mim Se inscreva no canal Se não é inscrito Pra continuar recebendo os vídeos, gente Todo dia tem vídeo Às vezes chega um pouquinho atrasada Um dia ou outro, gente Olha, é muito raro, vai O pessoal que me acompanha sabe Mas, né Eu não deixo de vir, tá Sempre que eu posso, né Claro, né Eu venho Mesmo um pouquinho mais tarde, tá bom Vamos agora lá pro cristal vermelho Vamos ver o que vem Pra quem escolheu aqui agora O cristal vermelho Vamos lá então Pessoal do vermelho Vamos ver, né Vou ler a mente E o coração Desse ser de luz Aí agora Em relação a você Vamos ver o que que tá acontecendo, né Na mente E no coração aí Dessa pessoa Em relação a você hoje, tá Na energia aqui Do momento, claro, né Então mentaliza essa pessoa Vamos ver como é que estão As energias aí Começamos aqui com a mente Dessa pessoa Vamos ver A carta do julgamento A carta do julgamento Logo na primeira A carta da rainha de copas O as de copas Gente A carta do três de copas Eita, Laial O que mais E a carta do dependurado Ai, ai, ai Negócio aqui Tá um pouquinho complicado Vamos ver Qual que é a energia Que essa pessoa Tá vibrando Em relação a você Qual a energia Que ele ou ela vibra Os namorados Eita Olha só Meus amores Aqui é o seguinte Essa pessoa Tá doida Tá doida de vontade De ter você nos braços De compartilhar De momentos a dois Aqui com você De ter a oportunidade De ter beijos Abraços Poder estar assim Juntinho com você Aqui Tá vibrando Nessa energia Aqui dos namorados Agora Pode ser, né gente Que vocês estejam longe Aqui dessa pessoa Pelo visto, né Ou então pode ser Que tenha acontecido Aqui Alguma coisa Que afastou vocês De alguma forma Porque saiu a carta Aqui, ó Do julgamento Logo na primeira Então essa pessoa Tá querendo o que? Trazer de volta a vida O relacionamento De vocês Tá vibrando Na energia do julgamento Tá querendo fazer Com que Ressuscite Esse relacionamento De vocês Olha A rainha de copas Né Tá querendo ressuscitar Aqui, ó O sentimento O relacionamento De vocês Tá Tá querendo Ter um reinício Amoroso Com você Consulente Olha esse as de copas Aqui Ainda vem com os lírios Aqui, né Os lírios falam Do que? Normalmente no baralho cigano Os lírios falam De harmonização, tá De se harmonizar Com você Né Aqui, ó Uma pessoa Doida Pra entregar os sentimentos Aqui Pra você Consulente Agora, o que que pode Tá acontecendo Aqui nessa situação Que é um pouco Complicada Ó Três de copas Né Então, aqui O que que acontece Essa pessoa pode Tá dividindo O sentimento Que tem por você Que é bastante Com alguma outra situação Pode ser que essa pessoa Já tenha alguém Pode ser que essa pessoa Tenha De repente Se afastado de você Pra ficar com alguém Pode ser que essa pessoa Tenha alguns contatinhos Fênix Não é nada disso Que você tá falando Então, pode ser que essa pessoa Seja uma pessoa Que é muito preso A vida de solteiro Que te divide A atenção Que dá pra você Com os amigos Ou então Com os contatinhos Como eu falei aqui E tá se sentindo Dependurado Olha Sacrificado Em relação a isso Talvez essa pessoa Já percebeu Que pra poder estar Com você aqui Ó Ou ter um reinício Ou trazer de volta O relacionamento Vai ter que trabalhar Aqui, né Nessa energia aqui Do três de copas Vai ter que fazer Alguma coisa aqui Meus amores Né Aí tá se sentindo Ó Sem saber O que fazer Dependurar Estagnado Estagnado Em relação a isso, né Porque vai ter que Talvez se posicionar aqui E essa pessoa Se puder Se você deixar A consulente Mantém você E a outra pessoa Ou você E os contatinhos Ou você E o relacionamento Se for Triângulo amoroso Tá Você vai adaptar Aqui a sua situação Ah Mantém você E os amigos Né De repente Vai te dar uns Perdido Aí Né Consulente Como a gente Costuma falar Aqui Né No Brasil Damos perdido Quer dizer o que Sair sem você Saber Que a pessoa Saiu Sem te avisar Sem te notificar Né Então Então Aqui a complicação É essa Meus amores E na cabeça Dessa pessoa É um sacrifício Ter que abrir mão Aqui Desse comportamento De três de copas Aqui Que está atrapalhando A situação toda Aqui Né Mas ó Está querendo ter você Nos braços É claro Que aqui vai depender De você Né Consulente Por que Porque se você Aceitar A pessoa Mantém o triângulo Aqui Mantém o A energia Do três De copas Mas se você Se posicionar Vai ter que mudar Né Aqui ó De opinião Vai ter que enxergar As coisas Por um outro Ângulo E perceber Que Não vai Fazer sentido Manter aqui Essa situação Tá Então gente ó Aqui Vai depender Muito de você Que está aí Me assistindo Fênix Eu não estou Nem aí Se essa pessoa Tem outra Se essa pessoa Quer É Tem contatinho Se essa pessoa Quer ficar comigo E com outra Porque eu só quero Relacionamento É Casual Eu não estou Nem preocupada Se essa pessoa Fica só comigo Não Então tudo bem Né gente Aí não tem problema Agora Quem está querendo Alguma coisa Mais sólida Quem está querendo Que essa pessoa Aqui Te dedique Atenção Aqui Exclusivamente Para você Consulente Aí tem problema Aqui Né Aí aqui ó Tem essa situação Aí que eu falei Essa pessoa Que é um pouco Apegado A esse Três de copas Tá Mas você tem O seu livre-arbítrio Para aceitar Ou não Vai depender Ó Muito de você Vamos lá O que mais Aqui Vou tirar mais cartas Né Não pensa que acabou Não Vamos complementando Vou ler a mente Dessa pessoa O que que está acontecendo Aí na mente Nove de ouros É Nove de ouros Mostra uma pessoa Pensando mais nele Né De vez em quando Age de uma forma Aí talvez Um pouco egoísta Fica preocupado Com A ascensão E com a plenitude Dele mesmo Tá Então precisa tomar Um pouco de cuidado Aqui também Né Porque se você não pensar Em você Quem que vai pensar Ele está pensando nele Está querendo aqui Estar com você Está querendo ter Um início amoroso Tá Mas está pensando Muito só nele Ali De uma forma Talvez até Um pouco egoísta Né gente Vamos ver aqui Também com o baralho cigano Vamos ver a mente Dessa pessoa Que está se passando Aqui Na mente A carta da árvore E a carta da chave Essa pessoa aqui Está achando Que o que sente Para você Não é qualquer coisa O sentimento dele Aqui já está enraizado Está querendo Resolver isso De alguma forma Trazer soluções Para isso Só que não sabe ainda Como fazer Tá Então está pensando nisso A mente Está vendo a mente Da pessoa Está pensando muito Sobre essa história Aqui de vocês Quer ter um reino Isso amoroso Mas talvez tenha Que abrir mão De alguma coisa aqui Para poder ficar Com você aqui Né Trazer de volta Está Tem sentimento Enraizado Então está querendo Trazer soluções Olha Esse seu ser de luz Aqui gente Está Que está Viu Está muito envolvido Com você Mas como eu falei Aqui Se você Liberar Se você De repente Amolecer E aí consulente Mantenha o 3 de copas Viu Então toma um pouquinho De cuidado Mas vamos perguntar Aqui o que se passa No coração Dessa pessoa Vamos ver aqui Com o tarot E o coração E o coração Dele ou dela Rainha de ouros Eita Está bom o negócio Aqui gente Cavaleiro de copas Nove de espadas Dez de pau Olha aí E o 2 de copas Que lindo Gente Olha só Essa pessoa Aqui é o seguinte Gente Está querendo manter Aqui Mas se você Se posicionar Consulente Não tem Para ninguém Aqui Não tem Para ninguém Por que Que não tem Para ninguém Porque aqui 2 de copas Essa pessoa Tem o mesmo Sentimento Por você Que você Também tem Aqui por ele Ou por ela 2 de copas Então é uma Pessoa Que Sente a mesma Coisa que você Sente por ele Existe reciprocidade Aqui gente Essa carta Inclusive fala Do que? De alma gêmea De chama gêmea Então aqui Não tem para ninguém Aqui se você Manter ali Firme e forte O seu posicionamento Essa pessoa Vai aceitar Está perdendo Noites de sol Sono Pensando Em fazer De você A rainha De ouros Dele Eu assumi Você Como a pessoa Aqui Aquela A companheira Para o relacionamento Sólido Para o relacionamento Estruturado Percebam O tamanho Dessa árvore Que está aqui Atrás Tem tudo a ver Gente A gente já saiu A árvore aqui Tem tudo a ver Esta árvore Aqui agora Tem tudo a ver Então no coração Está querendo fazer De você A rainha de ouros Entregar os sentimentos Que ele tem Aqui Para você Consulente Todo amoroso Cavaleiro de copas Olha Está perdendo Noites de sono Pensando nisso Está carregando Um fardo Nas costas Pensando Que vai ter Que vai ter que Abrir mão Aqui Da vida De solteiro Ou então De algum Dos contatinhos Ou então De alguma Pessoa Aqui Para poder ter Esse início Ou reinício Com você Está perdendo Noites de sono Fênix Mas a pessoa Está com outra Mas está pensando Em você Aqui Gente Não posso Falar outra Coisa As de copas Nove de espadas Perde noites De sono Pensando nesse Início Ou reinício Entregar os sentimentos Para você Está se sentindo Aqui Sacrificado Mas olha O dois de copas Saiu aqui Para você Está no coração Dessa pessoa Você é o dois de copas Dessa pessoa Alma gêmea Chama gêmea Ou então Pelo menos Um encontro De almas Se você não acredita Em alma gêmea Nem chama gêmea Consulente Saiba que é uma Conexão muito forte Como eu falei Um encontro De almas Aqui Algo Surreal Vamos dizer assim É uma coisa Muito forte É isso que eu estou Querendo dizer Tá gente É algo muito forte Aqui Está mexendo Com essa pessoa A pessoa carregando Um fardinho Nas costas Por causa De você Consulente Eita Se é isso Que você deseja Escreva aí Escreva aí Nos comentários Recebo Assim Joga pro universo Vamos ver aqui Mas olha Quem está Rainha de ouros Aqui Você né Consulente Para quem Ele está querendo Entregar Aqui a taça Do amor Para você Está querendo fazer De você A rainha de ouros Então Mesmo 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 Está querendo Ter você Nos braços Tá independente Do que De qual For a Situação Vamos Perguntar Para o baralho Cigano Também Baralho Cigano O que se Passa Aí no Coração Vamos Ler o coração Dessa Pessoa Hoje Olha esta O urso Tá querendo Dominar Tudo Te dá Um abraço De urso Consulente Vai entrar Em contato Vai trazer Uma novidade Aí para você Vai tentar Uma aproximação Aqui Vai te Surpreender Aqui Com uma aproximação Vai me falando Alguma coisa Aqui para você Eita Olha Depois você volta Aqui para me contar Consulente Essa pessoa Aqui Está querendo Muito Estar com você Ter você Nos braços Agora O que está Acontecendo Aqui Talvez Vai ter Que dividir Vai ter Que largar Alguma situação Aqui Que está Difícil Para essa Pessoa Mas Gente Como eu falei Se você Deseja Essa pessoa Se posicione Consulente Porque a Mesma coisa Que você Sente A pessoa Sente Então Aqui É questão De você Conversar De você Se posicionar De você Falar para a pessoa O que você Deseja O que você Espera Do relacionamento Mas vamos ver O que ele ou ela Quer te dizer O que ele ou ela Quer dizer Para o consulente Aqui Vamos lá Não quero te perder Olha aí Estou falando Não vai querer Mesmo O que mais Independente De o que aconteceu Se é três De copa Fênix Está com outra Saiu Me trocou Ou então Tem contatinhos Independente Disso Está querendo Ter um reinício Amoroso Com você Aqui O que mais Não consigo Te esquecer Ó Ó Esse não é o que Eu estou falando O que mais Gente Ai Olha aí Não posso parar Minha vida Por você É Mas não consegue Te esquecer Não quer te perder Então Já viu Como é que é A situação Aqui Né Vocês me contem Aí gente Vou tirar agora Um aconselhamento Para você Vamos ver Uma mensagem Aqui Para o seu momento Talvez ajude Ó Invista em você Valorize Seu potencial Ó Que eu acabei De falar aqui Para você levar Conduzir Do jeito Que você quer Renovir Seus projetos De vida É aquela coisa Né Você fala Do que você Quer Você se posiciona E segue Tua vida Consulente Não esperem Esperando Esperem Vivendo A vida De vocês Tá Por quê Porque a pessoa Vai perceber Isso Que se não Né Se não Vier aqui Ó Vai acabar Ficando ele Para trás Se ele não pode Parar a vida Dele por você Você também Não pode Parar a sua Por ele Entendeu É mais ou menos Por aí Então você também Continua nos seus projetos Na sua vida Aí Consulente Aqui tem tudo Para fluir Gente Tá muito positivo Com essas cartas Aqui Tem tudo Para fluir E tem tudo Para você Consulente Ó Levar Conduzir Do jeitinho Que você deseja Tá Porque tá Incrível Essa leitura Ó Parabéns Pessoal Do cristal Vermelho E se você Gostou Né Dessa leitura Que acabei De fazer Para você Deixa seu like Aqui Para mim Se inscreva No canal Se você Não é inscrito Todo dia Tem vídeo De vez em quando Acontece De eu vir Um pouquinho Fora do horário Gente Mas é por isso Que eu peço Para vocês Se inscreverem No canal Porque assim Você ativa O sininho E o YouTube Te avisa Na hora Que sair O vídeo Novo Ó Ele avisa Você É só Você ativar O sininho Para receber Todas As notificações Gente É um vídeo Só por dia Né Não vai te incomodar Né Então Mais ou menos Você coloca Aí Que o YouTube Avisa você Tá bom Muita gratidão A todos Vocês Que ficaram Aqui comigo Ó Um beijo Carinhoso No coração De cada um De vocês E até a próxima Beijos Até a próxima Meus amores Tchau Tchau